Fala, galerinha! Tudo bem? Dinho Machado na área. Obrigado por estarem aqui no meu canal. Qual será o futuro das lives sertanejas? Vamos descobrir isso muito mais. Está começando mais um... Cê viu? Mais um não, porque esse é o primeiro. Eu nunca fiz isso, tá? Mas eu tô falando mais um, porque mais um dá credibilidade. Dá a impressão que já é um sucesso e, na verdade, é o primeiro. E espero que não seja um fracasso. Enfim, não interessa. Vamos começar de novo. Solta a vinheta! Também não tem vinheta, porque é o primeiro. Então eu tô testando agora, nessa quarentena em casa, eu tô pensando em conteúdo pra entregar pra vocês. Vou começar de novo, do começo, tá? Está começando mais um, pela primeira vez. Cê viu? É, tipo, tem, mas acabou. Vem que no caminho eu te falo. Não quero, mas vão aí. Eu te amo, mas pra mim não dá mais. Sabe esse tipo de coisa? Que não é pra entender. É só pra falar. E no Cê viu, falaremos sobre vários assuntos do decorrer da semana. Impossível a gente não falar das lives sertanejas. Não, o Gustavo Lima elevou a qualidade das lives. Depois do Gustavo Lima, vi tanta live ruim, tentando alcançar ele. Não devia chamar de live, devia chamar Dead. Esquece essa viada. Depois das lives, eu vou dizer pra vocês que eu tô economizando. Sabe por quê? Cancelei minha Netflix, cancelei minha TV a cá, mas não consegui cancelar por telefone. Então eu tive que fazer uma live com a Net pra conseguir cancelar. E é muito legal ter um ponto positivíssimo. Além, né, das campanhas que esses artistas estão fazendo, o fato deles levarem alegria pras pessoas em casa. Podem mais fazer show, as pessoas não podem ir pra não haver aglomeração. Então eles fazem a live e o povo se aglomera com os amigos em casa. Acontece que por ser ao vivo, ô louco, meu, mais do que nunca, quem sabe faz ao vivo. E quem não sabe, também tá tentando fazer ao vivo. Muita coisa acontece. Ô, teta, não faz desculpa. Falei demais. Na sua primeira live, Gustavo Lima quebrou tudo. Literalmente. Puta aqui, velho, quebrei meu celular. Gustavo Lima, na sua primeira live, ele fez cinco horas de show. Cinco horas, Gustavo. Do jeito que você gostou, hein? Delícia. Eu vendo esse show, sabe o que eu lembrei? Daquela sua turnê que você fez na gringa. Boston. Massachusetts. Masha... Massa... Schussetts? Schussetts. Agora fala inteiro. Massa... Ah, Gustavo, fala aí do jeito que você sabe. Massachusetts. Na verdade, independentemente de se sabe falar inglês ou não, o Gustavo Lima ficou mais louco que o Batman. Ficou tão louco que ele tirou um som com a garrafa. Vocês malucos. Ah, é? Oi, oi. Ah, mas olha, eu não tô aqui pra apontar erro, a gente tem que vangloriar as coisas certas, né? Gustavo Lima arrecadou muita comida, muita máscara, muito álcool em gel. Foi legal, sabe por quê? Senão que as lives estão dando certo, que as pessoas estão assistindo e elas estão doando porque estão se soledari... Sol-lo-le-da-lo-so-de... Ah, Gustavo, fala aí que é difícil pra mim. Solidarizando, se do... Solidar... Solidarizando. Depois da live do Gustavo Lima, uma das lives mais comentada foi a do Jorge Matheus. Jorge Matheus é uma das duplas mais afinadas do Brasil. Também não é assim. Tudo bem, rá é humano, isso acontece com qualquer um. Eu sofro de pé, arrogante, mas precisa estar distante pra você olhar. Vamos mudar de assunto. Vamos para a live do Jorge Matheus em 3, 2, 1, roda! Vai! Pode parar de parar, pode parar. Parei, parei, tá bom? Não falo mais. Vamos então falar a grande live da dupla Kim e Torra. Bruno e Bruno Bêbado. Calma, Marrone, é só uma piada, não precisa ficar puto. Aliás, o cara pra ficar puto é esse Marrone, vocês perceberam? Oh, eu quero deixar bem claro, Marrone, não fica de cara feia pra mim. Não que eu te respeito muito como segunda voz, te respeito muito como músico, como sanfoneiro, como piloto. Esquece. Gente, pera aí, eles são uma dupla ou são um casal? Marrone olhando o Bruno. Essa é a minha mina quando a gente sai, vai numa festa e ela pede. Não bebe muito, tá? E eu, trouxa, falo, ok. O Bruno mitou em vários momentos. Bateu o dedinho na quinta rama. Brunha! Brunha! Pisou descalço no chão quente. Põe num telefonema anônimo. E pra mitar de vez ele meteu um calabouco e vamos cantar com Marrone. Essa trajetória nossa aí. Eu guardo aí, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Bruno inventou uma maneira da gente sair de um assunto constrangedor ou pedir pra alguém calar a boca. Sem precisar mandar calar. Pensou só, a pessoa tá falando uma coisa, você não quer ouvir, você fala... Guarda aí, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Eu não sei se você viu, mas teve também a live do Zenete Cristiano. Parece o Henrique Juliano que parece o Jorge Matheus. Entendeu? Às vezes nem eu entendo. Zenete Cristiano, parece eu e meus primos na adolescência. Quando estamos em casa brincando, minha mãe com medo de deixar a gente sozinha pra ir no supermercado. Antes de sair, fala... Vou sair e por favor se comportem, hein? E a gente... Uhum, uhum, uhum. Então ela fecha a porta. Aí. Vai cá. Opa. Você é maravilhoso. Cai tudo na linguiçela. E peidou no microfone, ó. A live dele esteve de tudo. Fiquei aqui em casa via metade porque eu dormi bem. O fígado já tá pedindo hora de trabalhar. É óbvio que não podia ser diferente. A gente tem que terminar esse bate-papo falando do mito que começou com tudo isso. A segunda live. Gustavo Lima. O homem começou rezando, terminou cozinhando. Teve um momento que eu vou te contar, viu? Desta vez, a live dele teve mais de sete horas. Parece a minha mina, quando vai tomar banho, lava o cabelo. O que o Gustavo Lima sabe fazer muito bem. Além de cantar, é beber. Essa eu te... Opa. Olha o fantasma. Quarenta e quatro longuíneques. Quatro litros de pitú. Dois de uísque. Dois de uísque, o mato é no peito. Tomar um gi. Tequila! Não, água eu não bebo, não. Eu quero beber um cheiro. Ei, Gustavo Lima. Você me deu uma boa ideia. Desculpa que eu tenho pra fazer isso em casa. Eu vou fazer uma live pra beber tudo. Arregaçar. Vou beber um monte. Você vai fazer o quê? Eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Ei, se você gostou do primeiro, você viu? Deixa seu like, compartilha com os amigos, ativa o sininho. Se inscreva no meu canal. Daqui a pouco tem mais. Semana que vem. Você viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.